Oh shit, oh take, pray the niggas go away Oh we sell the clowns around, it look like circus show This is not the album either, these are just a dope Segura a batida O mundo gira a fila anda e alguém vai perder a vez Vai, passa a vez, vai, passa a vez Até o dólar se valorize e você fica atrás de ex Vai, passa a vez, vai, passa a vez E nesse embalo da balada inveja quem não fez Paz, alegria, curtição, eu vou ficar com as três Pode um namoro acabar, só não pode acabar Tequila, manda tequila Desce tequila, não tô afogando mágoa Eu só tô curtindo a vida Manda tequila Desce tequila De um namoro acabar Só não pode acabar Tequila Manda tequila Desce tequila Não tô afogando mágoa Eu só tô curtindo a vida Manda tequila Desce tequila Desce tequila Segura a batida O mundo gira a fila anda e alguém vai perder a vez Vai, passa a vez Vai, passa a vez Vai, passa a vez Até o dólar se valorize e você fica atrás de ex Vai, passa a vez Vai, passa a vez Vai, passa a vez E nesse embalo da balada inveja quem não fez Paz, alegria, curtição, eu vou ficar com as três Pode um namoro acabar, só não pode acabar Tequila, manda tequila, desce tequila Não tô afogando mágoa, eu só tô curtindo a vida Manda tequila, desce tequila Onde o namoro acaba, só não pode acabar Tequila, manda tequila, desce tequila Não tô afogando mágoa, eu só tô curtindo a vida Manda tequila, desce tequila Segura a batida Esse helicóptero me ama, não bate mal no cu Só bate no helicóptero, mano Tem um imã no Mojato, mano, ele Novinha princesa Mocha de bochecha E aceita Novinha princesa Mocha de bochecha E aceita Quando ela chega, parece que tudo para Quando ela chega, parece que fica blu, blu, blu Distância dos boy que ela quer os chave de quebrada Ela faz o quadradinho e faz fax E novinha princesa E novinha princesa Mocha de bochecha E aceita Novinha princesa Mocha de bochecha E aceita Quando ela chega, parece que tudo para Quando ela chega, parece que fica blu, blu, blu Distância dos boy que ela quer os chave de quebrada Ela faz o quadradinho e faz fax E novinha princesa Achei aquele cara subir já, tá bem Só falta as emberras, aí eu fico puto Tá lá, não quero pôr o nome aqui Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tá com vício de que caiu fissurada em você Deixa quando eu te trombar, tô louco pra me envolver Tem uma sede das mais foda, é foda não te querer Ela é mil graus, não paga um pau e faz você se perder Tá com vício de que caiu fissurada em você Deixa quando eu te trombar, tô louco pra me envolver Me chegando aquele dia, tá pagando pra ver Deixa quando eu te trombar Tá sub-tirá, dirá, dirá É mamadira, dirá, dirá Tá sub-tirá, dirá, dirá É mamadira, dirá Tá com vício de que caiu fissurada em você Deixa quando eu te trombar, tô louco pra me envolver Tem uma sede das mais foda, é foda não te querer Ela é mil graus, não paga um pau e faz você se perder Tá com vício de que caiu fissurada em você Deixa quando eu te trombar, tô louco pra me envolver Me chegando aquele dia, tá pagando pra ver Deixa quando eu te trombar Tá sub-tirá, dirá, dirá É mamadira, dirá, dirá Tá sub-tirá, dirá, dirá É mamadira, dirá Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Taksimizando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bum, bum, ela vem quicando, bum, bum, ela vai sentando, bum, 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 abusadamente Ela vem batendo, bum, bum, ela vem quicando, bum, bum, ela vem tremendo, bum, 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 bum Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Vou ter que assumir que tu é foda, vou ter que assumir que tu é foda E tu é brava, cai jogada de bunda, todas recalcadas E como que ela tá grossa? Olha a Maria jogando a bunda, olha a Carlinha jogando a bunda Olha a Fernanda jogando a bunda Essas meninas tão doidas e malucas Essas meninas tão doidas e malucas E como que ela tá grossa? Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, cai no custo e no DG Ela joga a bunda pro alto, cai no custo e no DG E como que ela tá grossa? Que isso, não é? Abusadamente ela vem batendo Ela vai sentando, ela vai quingando Ela vai batendo, ela vai quingando Ela vai sentando, ela vai sentando Abusadamente ela vem batendo Ela vem quingando, ela vem tremendo Abusadamente 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 Aumenta essa porra aí, é tudo na conta, vai! E aí, Legenda Funk? Original! Fui! Minha 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 Tchau. 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 Lutei pra entrar e não vou sair. Os que não pertencem eu devolvi. Rácido no metal, causa efeito letal. Teto baixo, despreme, respira. Quem pirata na mira da minha firma, então me espera, recupera o fôlego. Se comendo, não morre, nunca caio num tento a sorte. Vou de stop no flow metódico. Não é pra quem quer, tô é pra quem pode. Nosso destino é uma caixa de surpresa. Deu par do zebra, me diz cê quer ser predador ou presa. Percorri pela beirada até a sorte me dizer menino você tem um aval. No tempo essência eu elevo no peito o excesso essencial. É muito bom não se acomodar. Satisfação se o verso ecoar. Vem te for roubar, não vou me poupar. Então demora, meu mano, let's go! Quero que se foda o que disser, tô de pé. Vou manter a fé até do meu lado, vou correndo com a ralete. Adivinha que tu quer, vagabundo quer, mas é que ele não quer, né? Quero dar dinheiro na responsa, se é bingo da onça. Jacare que paga vira a volta, mano então me alça a cara em convivência. Combalando que já foi da força, fala pra caralho. Então se corta, se corta também, zé. Vagabundo vê a porta e não vê o pé, mas não quer viver em pé. Chega assim até que são, tô na contenção. Ba, 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 papo de cuzão. Quem cê quer provar, já provei que cê entende. E aí E aí E aí E aí